Oi pessoal, bem-vindos ao canal Atelê Mundo Barbie. Vocês devem estar estranhando por que a fachada da escola mudou se no vídeo anterior ela tinha três andares e agora está assim, desta forma. O que será que aconteceu? O vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como esta casa se transforma em vários modelos diferentes. Mas antes vou mostrar para vocês como ficaria a escola se tivesse apenas os dois andares. Este é o modelo que eu acho mais bonito. Só que precisa de espaço para deixá-lo assim. E aqui eu não tenho, por isso eu prefiro deixar como três andares mesmo. Se quiserem ver os detalhes deste vídeo, quem não viu ainda é só assistir o vídeo anterior onde eu fiz o tour na escola da Barbie. Olha a parte de trás. Muito legal, não é? Esta escada Eu coloco ela aqui. Aí dá para subir e ir para a biblioteca e depois entrar na sala de aula. Esta aí é a casa na cor rosa. E sabe pessoal, por que eu coloquei o tema casa de papel? Porque para criar esta casa eu não conseguia só fazer uma planta desenhando em um papel. Então ao invés disso, fiz moldes tipo uma maquete de papel em tamanho real. Assim ficaria mais fácil para eu tirar as medidas exatas e não errar na hora de montar. Pois esta casa eu queria que usassem vários modelos em uma só. Depois levei a maquete para um maceneiro. Ele conseguiu captar a minha ideia e fazer exatamente como eu queria. A casa pode se transformar em uma pequena vila. Olha que legal. Três casas separadas uma da outra. Ótimo para fazer novelinhas, não é? É só tirar todas as partes e colocar uma do lado da outra. Esta versão rosa é uma graça. Mas a minha é a amarela. Este modelo também é super legal. Duas casas. Uma com dois andares e a outra com um andar ou garagem. Olha só. É uma pena que eu não tive espaço para poder mostrar a vocês só a casa amarela. A mansão da Barbie atrás está atrapalhando um pouco e confundindo a casa da frente. Mas eu acho que dá para vocês verem direitinho. E esta é a minha escola da Barbie em outro modelo. Muito divertida, não é pessoal? Espero que tenham gostado. Deixe aqui nos comentários qual versão desta casa você mais gostou. E a novidade é se quiser adquirir as medidas exatas desta divertida casa é só entrar em contato. Beijos pink para todos. Bye!